Movimentação no xadrez político, fechando as chapas que vão disputar a presidência da República. Isso porque o MDB espera confirmar nas próximas horas a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, como vice na chapa de Simone Tebet à presidência da República. Na semana passada, o senador Tasso Gereissati desistiu de ocupar o posto de candidato à vice nessa chapa da Tebet e agora a Mara Gabrilli aparece como a principal aposta para formar a chapa, depois que pesquisas indicaram que o nome de uma outra mulher, de uma segunda mulher nessa chapa seria mais interessante para a Simone Tebet.